Aqui na Pemba Aqui na Pemba Muita atividade com o Yohan do YouTube Aqui na Pemba Aqui na Pemba Aqui na Pemba Aqui na Pemba Da zona oeste à zona norte Ela sabe que nós tá forte Ela vem pra penha dar pros criga do malote Ela vem pra penha dar pros criga do malote Vai joga essa rapa Eu sei que tu tá alta Vai joga essa rapa Eu sei que tu tá alta Vai daqui na Pemba Depois de dropar uma bala Vai daqui na Pemba Depois de dropar uma bala Vai daqui na Pemba Depois de dropar uma bala Vai chacoalha a água Vai chacoalha a água Chacoalha a garrafa Igual você chacoalha a raba Vai chacoalha a água Vai chacoalha a água Chacoalha a garrafa Igual você chacoalha a raba Vai chacoalha a água Vai chacoalhe a raba Vai chacoalhe a raba Vai chacoalhe a raba Vai chacoalhe a raba Bata aqui na penha depois de dropar uma bomba Aqui na penha Aqui na penha Bata aqui na penha Aqui na penha Aqui na penha Da zona oeste à zona norte Ela sabe que nós tá forte Ela vem pra penha Da pros criador malote Ela vem pra penha Da pros criador malote Vai joga essa rapa Eu sei que tu tá alta Vai joga essa rapa Eu sei que tu tá alta Vai daqui na penha depois de dropar uma bala Vai daqui na penha depois de dropar uma bala Vai daqui na penha depois de dropar uma bala Vai chacoalhe a água Vai chacoalhe a água Chacoalhe a garrafa igual você chacoalhe a raba Vai chacoalhe a água Vai chacoalhe a agua Vai chacoalhe a água